O teu retrato eu queimei na chama Quis fazer cinza de minha ira e esperança Eu quis bater o meu pensamento Em fogo lento, tua lembrança O teu retrato eu queimei nas chamas Quis fazer cinza de minha ira e esperança Eu quis bater o meu pensamento Em fogo lento, tua lembrança Porém assim já aumentou meu sofrimento Nada queimou, foi tudo em vão Tua lembrança incendiou meu pensamento E aquelas chamas que gerou meu coração O teu retrato eu queimei nas chamas Quis fazer cinza de minha ira e esperança Eu quis bater o meu pensamento Em fogo lento, tua lembrança O teu retrato eu queimei nas chamas Quis fazer cinza de minha ira e esperança Quis fazer cinza de minha ira e esperança Quis fazer cinza de minha ira e esperança Eu quis bater o meu pensamento Em fogo lento, tua lembrança O teu retrato eu queimei nas chamas Quis fazer cinza de minha ira e esperança Eu quis bater o meu pensamento Em fogo lento, tua lembrança La, 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 la Obrigado.